Tudo bem, gente? Hoje eu vim aqui pra fazer pra vocês brohinha de cubá com erva doce, uma delícia Se você quiser aprender, assista até o fim esse vídeo, tá bom? Já combina! Bora lá! Bom, aquela brohinha que só a mãe da gente sabe fazer, né? Tudo que mineiro gosta É tudo que mineirinho gosta Então, vou passar os ingredientes pra vocês Ó, gente, antes vamos ir dando um joinha pra ajudar no canal se inscreva ativa o sininho pra receber mais vídeos, tá bom? Então, vou mostrar aqui os ingredientes aqui tem 200 gramas de açúcar pode ser refinado pode ser cristal eu tinha que hoje é refinado 250 gramas de fubá 250 gramas de farinha de trigo uma colher de sopa de pó royal 80 gramas mais ou menos que eu pus aqui mas pode precisar mais pode precisar menos até dar o pó 100 gramas de manteiga e dois ovos inteiros vamos colocar aqui todos os ingredientes secos primeiro a farinha o fubá o açúcar o pão royal e vamos mexer vamos ao mesmo, tá, gente? vamos misturar essa farinha fica uma delícia e não esquecendo que temos aqui também o erva doce pra dar aqueles tchan 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 erva doce pra dar sabor então vamos colocar aqui a manteiga gente olha aí como é que tá derretendo a manteiga gente continua calor viu tá muito calor aqui em Belo Horizonte gente essa broinha é boa pra poder tomar com cafezinho mas também com o suco esse gelato não é muito bom pra saúde, né, gente? vai aí com o suquinho natural com esse calor, né? uma limonada suíça batida, né? com com a casca e tudo e tira só aquela peliculazinha branca, né? e bate com gelo fica uma delícia então pra comer aí a broinha aqui vamos amassando é fácil de fazer gente porque tudo misturando aqui, ó tudo na mão mesmo viu mistura bem faz uma farofinha e depois vamos mão na massa vamos misturar assim pra vocês verem até onde ela vai ficar molhadinha viu porque pede 80 ml de leite mas pode ser menos e pode ser mais tá vendo? a manteiga deu pra dar uma molhadinha boa na massa ceviche tchau agora vamos misturar os ovos agora vamos colocar o leite aos pouquinhos aos pouquinhos tá vendo? a massa já vai molhando pode ser mais e pode ser menos que ele tem que ficar no ponto de enrolar e não de colher olha que massa bonita gente ó gente foi 80 ó é 80 ml de leite que eu gastei aqui viu ó sem medida tá gente eu gosto muito de lembrando que é de acordo com o tamanho do ovo também né gente um ovo que é maior um ovo que é menor é que massa bonita gente se ficar mole gente pode colocar mais fubá viu e mas é bom ir colocando aos poucos o o o o leite aqui já misturou bem a massa não precisa descansar eu tenho aqui eu tenho aqui o tabuleiro untado e enfarinhado para fubá vamos colocar vamos colocar as bordas aqui gente aqui então gente minha nora meu filho que está aí na Europa olha essa receita vocês podem fazer aí para os netos né para os meus netos tá bom a julinha mas o henrique vai amar manda beijo para quem está lá na Europa oi julia julinha henrique meus netos que estão na Europa um beijo para vocês babó te ama meu amor pede papai e mamãe para fazer essa broinha para você bom no forno gente não tem um tempo certo até ela ficar douradinha por cima mas gente olha ficou pronto broinha ficou uma delícia muito fácil de fazer tá bom gente faz aí na casa de vocês depois vocês me falam se deu certo siga direitinho a receita aí tá bom que vai dar tudo certo tá bom dá um joinha para ajudar o meu canal ative o sininho deixe o comentário tá bom e se vocês quiserem que eu faça alguma receita também pode mandar para mim tá bom que eu coloco aqui no vídeo para vocês eu ensino a receita que vocês mandaram tá bom beijo e até lá